Olá pessoal, vocês estão no canal Dicas da Lu e eu continuo aqui no Brasil. E minha filha com meu gênero tem muita caixinha de óculos vazia. Olhei tudo aquilo e lógico, tive uma ideia. Fiz um porta-brinco muito fácil e prático para a gente levar em viagens, carregar na bolsa. Os brincos ficam todos organizadinhos. Então, venham ver o passo a passo. Gente, essa ideia é muito prática. Dessas caixinhas de óculos que tem em casa, de preferência dessas durinhas. Aí, eu cortei o isopor no formato da caixinha, tá vendo? Aí, eu forrei esses isopores com TNT. Tem que ser o TNT, porque na hora que vai furar o brinco, ele não desfia. E aí, é só pegar e fixar na caixinha com cola quente, para ele ficar firmezinho no lugar e não cair. E aí, pronto. Eu usei os modelos que tinha aqui em casa. Usei esse, usei esse outro modelo e muito prático. Aí, é só organizar os brincos nos lugares e podemos levar na viagem, na bolsa, onde quiser, que eles não saem do lugar. E aí, gostaram dessa dica? Muito legal, não é? E aí, gostaram?